Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu estou aqui hoje com fliperama multijogos, modelo stickbox e esse controle é do Angelo Júnior, aí como vocês viram aí, na intro aí, esse controle está indo para os Estados Unidos, então é mais um controle que eu termino aqui, mais um fliperama que eu faço mais de em Brasil, exportação aí. Como vocês já sabem, ele funciona todos os jogos retrocompatíveis dos sistemas, vou colocar aí da década de 90, então nós temos aqui Game Boy, Super Nintendo, Mega Drive, 32X, Master System, Game Gear, Playstation, também roda Playstation, PC Engine, videogame japonês, poucos aí chegaram a ver aqui no Brasil, e aqui nós temos os fliperamas, separado em 4 edições, a principal que o pessoal mais conhece aí, são os jogos do Neo Geo, então todos os jogos do Neo Geo estão aí, alguns deles até com duas versões, no caso do King of Fighter 2002, tem a versão original e tem a versão Magic Plus, pessoal que gosta aí de ficar dando magia toda hora aí, também tem da versão do 97 aqui ó, Magic Plus também. Então galera, deixa eu colocar esse para rodar aqui, esse aí é o fliperama multijogos, agradeço ao Angelo pela compra aí, ele comprou direto comigo, com uma transação internacional, então o pagamento aí é via Paypal, né, o pessoal de fora aí todo paga com essa moeda aí, e agradeço ao pessoal que tem acompanhado o meu trabalho aí, tem assistido os vídeos, quem tiver qualquer dúvida aí, já sabe, pode entrar em contato comigo, aqui, deixa eu mostrar uma demonstraçãozinha rápida aí, Bom galera, eu não vou nem ficar jogando não, porque tá com fatal toda hora, não é a versão que eu jogo não, agradeço ao pessoal aí, por ter acompanhado o meu trabalho, agradeço ao Angelo Júnior pela compra aí, vou embalar agora tá, uma embalagem especial aí, com mais isso aí galera, muito obrigado, valeu!